uma última leitura pessoal para reforçar o texto chad is on his way home where he sees a chimp cherry rub his chin and he looks at the chimp the chimp eats a cherry as it looks at chad the chimp sees two yellow chicks pass by and runs after them vocês podem repetir isso quantas vezes vocês quiserem para melhorar sua leitura vamos observar um outro texto bora lá esse aqui é um texto com outros sonhos de palavras mas continua as mesmas regras das leituras de sílabas e claro o que vocês já notaram que essa união de sílabas entre palavras diferentes você pode pausar o vídeo e tentar fazer a leitura por você mesmo acredito eu que você já vai conseguir acertar bora lá robin dot got a rod robin dot jogged to the dog robin dot got a cod on the rod robin dot jogged to mom mom got a pot for the cod mom got a top for the pod the pot got hot the top is off the cod is hot the cod is hot call for robin dot call for mom no 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 a observe pessoal que caso vocês não estão entendendo o texto é que é muito comum bem nada impede de vocês escrever esse texto no caderno de vocês cada texto que apresentado aqui fazer a leitura claro mas depois procurar o significado dessas palavras né o que está dizendo o texto são textos simples são textos primários tá geralmente são textos de séries baixas aonde as primeiras séries aonde as pessoas aonde as pessoas estão estudando são crianças ainda geralmente aprendendo a fazer a leitura então não tem problema se você não está compreendendo o texto o interessante é saber ler até o momento quando for para compreender o texto a gente fala a mas nada impede que vocês façam façam essa pesquisa por vocês mesmo né até porque aprendendo a traduzir também já é uma maneira de adquirir vocabulário vamos fazer uma leitura novamente bora lá robin dot got a rod observe essa primeira frase robin dot got a rod observe que robin dot juntam né robin dot robin dot o fato da palavra and como é terminar com a letra d e dot começar com a outra letra d onde você junto as duas palavras formam uma só robin dot o fato robin dot e robin dot robin dot gola roch observe que a letra d no final até fica um tanto né suprimida né robin dot jog to the dark robin dot jog to the dark Jog to the dog Robin dot got a cord on the rod Cord on the rod Robin dot got a cord on the rod Robin dot jog to mom Mom got a paw for the car Mom got a top for the paw The paw got a heart The top got hot Paw 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 The top is off The cord is hot Cord for Robin dot Cord for mom No, no, no Mais uma vez, pause o vídeo e você pode fazer a leitura Robin dot got a rod Robin dot jog to the dock Robin dot got a cord on the rod Rob and dot jog to mom Mom got a paw for the car Mom got a paw for the paw The paw got hot The paw got hot Paw 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 The paw is off The cord is hot Cord for Robin dot Cord for mom No, no, no Lembra do som da letra M? Que é a questão de Am, 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 am Que é a questão de A questão de Está engolindo, né Am, 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 am Não, 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 não Mom, mom Pode pausar o vídeo e fazer a leitura Pessoal Quantas vezes vocês acharem necessário Quiserem Isso mesmo Três vezes, tá bom Mais do que três vai ser uma maravilha Vamos continuar os textos Bora lá Esse texto aqui Um pouco mais cheio Com outro som de outras letras Mas bem parecido Se vocês observarem Estou tentando trazer texto Com sons diferentes Para treinar Os que a gente viu Naquela sessão ali Das sílabas Quem lembra das sílabas Com as vogais curtas As vogais longas As consoantes Vamos lá Mom Has a thought Her thought is John Mom Got John And set him On her lap Mom Had a bib For John John Had ham And a fig John Ran To the cot John Can hop On the cot Mom Said No John John Ran To the pot Mom Said Stop John The pot Is hot John Ran To the fan John Moe said No John John ran To pop John said On pop slap Moe said Yes John Siron pop slap Pode parar o vídeo Fazer a sua leitura O interessante é que você faça apenas as ligações entre as sílabas Para que você já se acostume com essa cadência da língua inglesa Assim que os americanos e os americanos sempre têm de falar juntando as sílabas As sílabas parecidas só desaparecem, as sílabas similares se juntam, as sílabas que há como ligar vão fazendo as ligações e é assim que funciona como na própria língua portuguesa Moe 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 Mon said, no John, John ran to pop, John sat on pop's lap, Mon said, yes John, sit on pop's lap, de novo pessoal, again, novamente, again, Mon has a touch, her touch is John, Mon got John and sat him on her lap, Mon had a bib for John, John had a hand and a fig, John ran to the cot, John can hop on the cot, Mon said, no John, no John, John ran to the pot, Mon said, stop John, the pot is hot, John ran to the fan, Mon said, no John, John ran to pop, John sat on pop's lap, Mon said, yes John, sit on pop's lap, observe, que aqui nós temos a letra J, né, o J, o G, o J, o J, John, informando a palavra John, John, bem simples, é um John escrito de uma maneira simples, Mon, John, her touch is on, her touch is John, Mon got John and sat him on her lap, Mon got John, and sat him on her lap, Mon sat him on her lap, Mon sat him on her lap, Mon has a touch, her touch is John, Mon got John, and sat him on her lap, Mon had a bib for John, John had her, John had her and a fig, John ran to the cot, John ran to the cot, John can't hop on the cot, Mon said, no John, no John, no run to the pot, Mon said, stop John, the pot is hot, John ran to the fan, Mon said, no John, John ran to pop, John sat on pop's lap, Mon said, yes John, sit on pop's lap, Vamos continuando pessoal, nós chegamos aqui nesse mais um texto, você pode pausar o vídeo, fazer a leitura quantas vezes vocês quiserem, tá certo, anota o texto, escreveu o texto, vamos lá, A fox went for a jog in the fog, he was hot and so, he sat on a log, the fox had a cob in a pot on his box, he sat with hog and spun his top, Esse texto, esse texto já observa, tá cheio de ligações, é até complicado até para mim, que sou brasileiro, mas tem umas ligações aqui, bem, é, bem forte, A fox went, a fox went for a jog in the fog, for a jog in the fog, a fox went for a jog in the fog, he was hot and so, he sat on a log, The fox had a cob in a pot on his box, he sat with hog and spun his top, a fox went for a jog in the fog, he was hot and so, he sat on a log, The fox had a cob in a pot on his box, he sat with hog and spun his top, novamente, a fox went for a jog in the fog, he was hot and so, he sat on a log, The fox had a cob in a pot on his box, the fox had a cob in a pot on his box, he sat with hog and spun his top, he sat with hog and spun his top, Vamos observar, frase por frase, a fox went for a jog in the fog, a fox went for a jog in the fog, he was hot and so, he was sat on a log, The fox had a cob in a pot on his box, the fox had a cob in a pot on his box, the fox had a cob in a pot on his box, he sat with hog and spun his top, Observe aqui, aqui você já começa a perceber umas frases um pouco mais longas, e que tem umas paradas, umas paradinhas, vezes né, você vai lendo, aí você para em algumas palavras ou outra, aqui você já percebe que existe palavras que elas geram uma parada sem necessidade de vírgula até, A fox went for a jog in the fog, he was hot and so, he sat on a log, he was hot and so, he sat on a log, observe a palavra, he was hot and so, Aqui você já observa que hot and so não estão se juntando, isso acaba acontecendo quando a sílaba também acaba mudando, por exemplo, aquilo que está falando, Aqui já é necessário até que você entenda um texto, para você já saber aonde você vai colocar mais ênfase né, por exemplo, he was hot and so he sat on a log, Você poderia falar dessa forma, mas aí nesse caso você já não está colocando ênfase em algumas palavras, He was hot and so he sat on a log, então se você colocar a ênfase na palavra hot, log pot, você vai perceber que tem uma maneira diferente de ler, por exemplo, A fox went for a jog in the fog, he was hot and so he sat on a log, the fox had a cop in a pot on his box, he sat with hog and spun his top, Então você pode observar que você pode colocar ênfase em algumas palavras e dessa forma fica também correta a sua leitura, Vamos ler novamente, vamos ler novamente colocando ênfase nas palavras que tem esse som de og, A fox went for a jog in the fog, he was hot and so he sat on a log, the fox had a cop in a pot on his box, he sat with hog and spun his top, Pode reparar o vídeo e fazer a sua leitura, Mais um texto com a sílaba o, com o og, Bob is a frog, he hops on a log, hop hop, the log is hot, Bob hops off the log, he plops in the pond, plop plop, Bob flops back on the flog, flop, Você pode fazer a leitura várias vezes novamente, você pode pausar o vídeo e fazer a sua leitura, Esse texto aqui acaba sendo mais fácil que o anterior, mas aqui você já observa o som do op, O, o o, o a aberto, o o, Bob is a frog, he hops on a log, hop hop, the log is hot, Bob hops off the log, He plops in the pond, plop plop, Bob flops back on the log, flop. Como falei, caso você queira fazer a leitura, você pode pausar o vídeo e fazer a sua leitura, Três vezes já é uma boa repetição, mais do que três vai ser maravilhoso para a sua pronúncia, para a sua leitura. Vamos entender que a pronúncia tem que ser compreensível, vamos ter sempre o acento da nossa língua materna. A frog on a log, mais um texto, frog on a log. John went to the pond and sat on a rock. He saw a frog on a log. The frog did not have spots. It hopped onto John's rock. John got the frog. John got the frog. Then the frog hopped into the pond. John was glad that he got to see the frog. The frog on a log. Nesse texto você já percebe o som da letra TH, o som da J. Já é um texto onde há uma variedade de sons. The frog on a log. The frog on a log. John went to the pond and sat on a rock. He saw a frog on a log. The frog did not have spots. It hopped onto John's rock. John got the frog. Then the frog hopped into the pond. John was glad that he got to see the frog. Pode pausar o vídeo e fazer a sua leitura. Recorde de fazer as ligações entre as palavras. Recorde de fazer algumas pausas e escolher algumas palavras como ênfase e tudo bem. John went to the pond, pausar, and sat on a rock. Você pode parar em outra... John went to the pond and sat on a rock. He saw a frog on a log. The frog did not have spots. It hopped onto John's rock. John got the frog. Then the frog hopped into the pond. John was glad that he got to see the frog. John was glad that he got to see the frog. Pode fazer a pausa que você gostaria de fazer. Pode pausar o vídeo e fazer a sua leitura. Mais um texto. Bora lá. Bug can rap and hum. Bug can run and win. Bug can hug. Bug can fix a rip in a rug. Bug can hop on a bed. Bug can dig a pit. Bug is not a mad bug. Bug is not a sad bug. Bug is a fun bug. Bug. Bug, bug bug, bug bug. Bug is not a mad bug. Bug is not a sad bug. Bug is a fun bug. Bug bug bug. aqui aqui nós temos o som do u da letra u que é o som de u u bug can rap and run bug can run and win bug can rug bug can fix a rip in a rug bug can hop on a bed bug can dig a pit bug is not a mad bug bug is not a set bug bug is a fire bug